O dia em que você nasceu, os anjos tristes por sua partida entoaram hinos harmoniosos e angelicais. Era uma despedida entre irmãos, anjos de asas transparentes, anjos sorridentes que juntos brincavam no céu. A separação doía, não queriam ficar longe de você, anjo travessa e feliz. Foi então que tiveram uma ideia. Em cada ano de vida terrestre, onde seria e ficaria ao seu lado? Assim, a cada ano, um deles lhe faria companhia, aproveitando para matar a saudade. A ideia foi aceita e festejada por todos. Depois daquele dia, você nunca ficou só. A cada novo aniversário, um anjo desce e fica ao seu lado. Sua proteção sempre foi muito grande, porque nada é mais forte que a pureza dos anjos. Hoje é seu aniversário, dia da troca da guarda, e eu gostaria muito de ser um deles para ficar com você, espalhando luz e amor ao seu redor. Como não posso, envio-lhe o meu abraço, o meu carinho e a minha prece, para que seu anjo da guarda seja tão iluminado quanto você. Parabéns. Hoje vai ser uma festa, bolha em Guaraná, muito doce pra você. É o seu aniversário, bom nos festejar, os amigos receber. Felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate, palma, que é hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! 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 Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! 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 Cante novamente, que a gente vai viver! Parabéns! 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 Par E nos receber, de felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns